E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quer aprender a fazer essa linda porta utilizando placas de isopor? Olha o luxo que ficou pessoal, e olha o passo a passo como é fácil e rápido e econômico, tá? Gostou do vídeo? Deixa o joinha, ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o sininho ativado, se puder compartilhar, vamos agradecer bastante. Vamos lá passo a passo? Valeu galera! Pessoal, vamos precisar de quatro placas de 30 milímetros e mais um pedacinho. Vamos colar uma placa na outra, vocês vão ver que é bem tranquilo. Pega a placa aqui, eu vou usar essa mesa aqui como base para a gente apoiar direitinho. Estou com a minha cola quente, é só passar cola quente aqui. Por sinal, pode passar bastante cola quente. Passei cola quente, simplesmente eu venho com a outra placa, olha como é fácil. Encosta uma placa na outra, faz isso aqui, ó. Mantenha a placa da mesma altura, para não ficar com degrau. Aqui também tem que ficar da mesma altura. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para vocês pegarem aí. Só pressionar aqui, ó. Faz a união de uma placa com a outra. Agora, está zerado aqui, você não puxa mais a outra placa. Agora é só segurar aqui um pouquinho, já vai colar. Vou colar mais duas e a gente encaixa desse lado aqui, ó. Já colei essas duas, essas duas também já está no jeito. Agora vamos unir as quatro, tá? Então aqui é só passar cola quente do mesmo jeito. Vamos lá, pessoal. Vem aqui, ó. Encosta, pressiona. Vamos deixar... Deixa eu puxar aqui para deixar bem alinhado essa parte. Olha só, galera. Aqui a placa tem que ficar da mesma altura. Excesso de cola já retira, porque depois vai dar trabalho, tá? Agora vamos pressionar as placas. Mantenha as placas da mesma altura, como eu já falei. E vamos pressionar. Agora vamos entrar com a tela, nas emendas, pessoal. E também vamos colar essas cantoneiras aqui de drywall, tá? Essas cantoneiras vazadas. Caso tenha qualquer tipo de pancada, não vai quebrar a nossa porta. Aqui é o seguinte. Ó, encosta aqui. Vamos girar. Então vai passar na parte de baixo também. Essa porta aqui vai ser um lado ripado, o outro lado vai ser liso, tá? Só girar. Eu vou girar aqui rapidinho para vocês pegarem daí. Como vocês puderam observar, ela ficou bem colada. Se não tivesse bem colada, já tinha soltado na hora que eu levantei. Ela girou para o completo. Vou fazer mais um giro aqui, que é para deixar na parte da frente. Agora vamos recortar. Só recortar e colar por cima da outra. É muito importante deixar a tela bem colada. Caso contrário, ela fica enrugada, fica assim, ó. A massa fica por cima, fica difícil de dar acabamento. Para adiantar aqui, a gente já passou massa acrílica. Isso aqui é massa acrílica. Pega a cantoneira, encosta no início aqui, ó. Beleza. Vou encostar aqui em cima da mesa, porque precisamos colar a outra junto também. Então já vou pegar a próxima aqui. Coloca por dentro aqui. Uma vai entrar dentro da outra. Olha só, galera. Uma entra dentro da outra. Vamos apoiar certinho para não ter erro, tá? Força aqui que ela desce. Desceu. Agora é o seguinte. Agora é só fazer isso aqui, ó. Pressiona. A massa vai fazer isso. Ela vai para frente da nossa cantoneira. Aqui. Observe aqui, galera. Tenho que empurrar uma para chegar no encontro dessa. Então, sempre que você for fazer, verifica se realmente é isso. Para não ter erro, tá? Chegou aqui. Beleza. Agora é só pressionar. Vem com a tela. Olha só, pessoal. Encosta. Ela já vai colar. Massa acrílica. Só fazer isso aqui, galera. Não passem toda a porta ainda. Vamos só travar as laterais aqui, tá? Aqui eu não vou passar ainda, porque eu preciso girar. Caso contrário, vai sujar tudo aqui. Então, vou passar só onde eu colei a fita telada. Observe aí o acabamento, olha. Preenche os buraquinhos e já fica no jeito, tá? Só que vamos precisar fazer nos quatro cantos. Então, depois eu vou girar, vou fazer do outro lado, para aí sim a gente passar em toda a placa. A parte de cima. Pessoal, como ela já é furada, é só passar a massa, tá? Passa a massa, depois vai travar. Muito importante que você não deixe excesso de massa para não ficar alto e depois dar trabalho para lixar. Então, vai fazer aí. Faz isso aqui, olha. Deixa zerado. Observe aqui os furinhos como que fica. Fica bem fechadinho. Então, tem que ficar assim. Não pode ficar mais alto que isso, tá? Só pressionar aqui que a massa espalha. Você só puja todo o excesso. Aqui uma cantoneira está travando a outra. A gente já passou a fita telada. Isso para garantir aí que fique firme, tá? Para ela não voltar. Agora, vamos entrar com a massa acrílica? Pessoal, aqui desse lado vai ser liso. Então, vou fazer liso desse lado. Do outro lado, eu vou fazer ripado. A massa que eu vou usar é a massa niveladora da LT Shine. Ela é para a área interna e a área externa. Vocês encontram no escutoveio.com. Lá tem meu cupom de desconto André5. Eu vou deixar o link na descrição. Então, é uma massa acrílica que é super fácil de lixar. Olha só, pessoal. Então, o processo aqui, ó. Vamos passar em todo o nosso isopor. Aqui para passar, bem tranquilo, ó. Desempenadeira você faz rapidinho, pessoal. Aqui, rapidinho, você consegue finalizar o trabalho. Olha só, pessoal. Vamos usar essas duas rodinhas aqui. Com o primeiro Mercado Livre, veio o kitzinho com 4. Eu paguei R$24,00. Processo aqui, ó. Eu já fiz o primeiro furo. Então, tem que fazer o furo aqui de um lado para o outro. Para depois a gente tirar essa parte aqui. Colocar o parafuso. E prender nessa posição. Olha só. Então, depois a gente põe a cantoneira. Vai correr dentro da cantoneira. Hora de colocar as rodinhas. Pessoal, já coloquei o primeiro. Observe aqui, ó. Está bem firme. Então, ele travou na cantoneira, tá? Esse aqui, ó. Vai vir aqui. Vou agachar aqui para a gente apertar por baixo. A ponta do parafuso, o ripado vai cobrir. Então, pode ficar tranquilo. Só apertar direitinho. Ficou firme, está no jeito. Está no jeito, pessoal. Olha só. Os dois aqui trabalhando lindo. Pessoal, essa ripinha aqui eu cortei com 4 centímetros. É placa de 20 milímetros. Vamos passar cola quente. Pode aplicar cola quente. Vamos vir no início da placa. Observe aqui, galera. Cola certinho para não ter erro, tá? Depois que você pressionar aqui, ele não solta mais. Então, colei minha primeira placa. Já vou colar outra aqui. Isso para a gente manter um alinhamento só do começo até o final. Passou cola quente. Vou passar um pouquinho na emenda. Venho aqui. Deixo zerado. Olha só, encostei e deixei zerado. Desço a placa. Só pressionar, pessoal. Pressiona a sua placa. Ela já cola, já fica firme. Próxima placa aqui. Passa cola quente, pessoal. Eu vou usar esse espaçador aqui, que é a própria placa de 2 centímetros. Tem 2 centímetros também. Vou encostar. Tem que ficar bem no início aqui. Está no início. Venho com a placa e desço a placa. Olha só. Desço e seguro. Desço. Desço. Já ponho ela lá para trás, para a gente fazer a parte de trás. Próxima placa aqui. Vamos colar nessa posição, que é bem tranquilo para fazer, pessoal. Você vai trabalhar o tempo todo com a cola quente. André, eu só posso usar a cola quente? Não. Você pode usar a cola de contato. Existe cola de contato à base de água. Pode usar a cola C6000, que vocês encontram no escuto velho. Agora vem aqui. Eu sempre passo na emenda. Venham com a próxima placa. Vou encostar. Desço a ripinha aqui. Essa ripinha vai trabalhar com a gente até o final. Faz isso aqui, pessoal. Puxa aqui, ó. Não deixa ela mais alta. Mantém sempre da mesma altura e no mesmo alinhamento. Embaixo. Os pedacinhos eu já recortei todos já para deixar no padrão. Para a gente não perder muito tempo. Vem com a cola. Vai encostar e vai pressionar. Próxima placa. Olha só, pessoal. Já adiantei algumas placas aqui. O processo é o mesmo. Colocou a ripinha aqui. Vem com a próxima. Encosta. Verifica na frente se está zerado. Todas as placas têm que ficar assim, ó. Nesse padrão. Costou. Pressiona aqui, ela já vai ficar. Já vou ver a de baixo. Agora vamos entrar com a tela de fibra de vidro. Pessoal, aqui é só encostar no seu ripado. Estica ele. Olha só. Passa a mão que ele já cola. Olha só. Os demais, eu já fiz. Observe aí, ó. Faltam só essas duas aqui para finalizar. Vamos passar massa, pessoal. Após a tela aplicada, vamos passar massa. Essa aqui é uma massa acrílica. O segredo é esse. Não deixa excesso de massa. Por mais que você coloque uma camada alta, observe ali. Mas você retira. O importante aqui é você preencher apenas a tela. Que rapidinho você consegue fazer, pessoal. A gente já fez quase tudo. Foi rapidinho. Não demorou aí 20 minutos. Então, deixamos essa parte aqui para gravar. Olha só, pessoal. O segredo aí, ó. Que é um bom acabamento. Faz isso. Tira todo o excesso que vocês vão ver depois de duas de mão como que fica top. Passar nessa aqui para vocês verem que não tem erro. Olha só. Passou bastante massa. Retira o excesso. Então, você vai fazer isso até preencher toda a sua porta. Terminou a porta. Quando a gente espera secar, aplica a segunda de mão. Hora de lixar. Lixo é 220. Pessoal, observe aí. Já fiz. Olha a qualidade desse ripado. Então, o processo aqui. Olha como a massa ficou, pessoal. Eu até que deixei um pouquinho mais alto porque eu ia fazer ele meio que rústico. Depois eu decidi deixar lisinho. O processo é esse aqui, ó. Vou fazer essa parte aqui para vocês verem. Fazer um pequeno pedaço. Vocês vão ver o acabamento que fica. É só caprichar na massa e vocês vão ter isso aqui, ó. Olha só, galera. Aqui está a telinha por baixo. Ainda está aparente. Pintou. Não aparece mais nada. Para pintar a nossa porta, eu vou utilizar a Elastement Smartfinity Color. Essa tinta é antimorfo. Evita a fissura, diminui a sujidade e é impermeabilizante. Também vamos precisar do pigmento com a gota da L.T. Você encontra no escutoveio.com. Utilizando meu cupom de desconto, vocês vão ter 5% de desconto no final da compra, tá? Então aqui, pigmento vermelho e pigmento marrom. Vou adicionar aqui. Vou mexer. Vou fazer teste, tá? Para chegar a tonalidade que eu quero. Não sei quantas gotas eu vou usar, mas vou fazendo o teste. Recomendo que você faça o mesmo. Olha a maravilha, pessoal. Agora vamos pintar direitou do pó. Que é bem tranquilo, ó. Essas partes aqui a gente consegue fazer um rolinho de espuma. A parte de dentro tem que ser com pincel. E aí? Agora vamos fazer os furos para colocar o nosso trilho. Pessoal, no meu caso aqui é improvisado. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? No caso de vocês, compra o kitzinho. As rodinhas vão correr aqui dentro. No caso de vocês aí, compra o kit completo que vale muito a pena. Olha só. Já coloquei o que vai correr na porta. Falta esse aqui. É só encostar e parafusar. Eu tenho esse puxador clomado. Vou colocar ele aqui, ó. Então qual que vai ser o processo? Eu vou furar. Do lado para o outro. Vou pegar o outro aqui. Ele é no encaixe. Vai encaixar assim. Então vem um parafuso aqui, ó. No caso de vocês aí, se vocês compram um puxador, é só instalar, tá? Vou instalar aqui e já retorno. Só furar e fazer isso aqui. Galera, resolvi não usar essa cantoneira aqui improvisada e por quê? A rodinha, ela não roda aqui dentro. Ela tinha que rodar aqui dentro, ó. No caso, ela fica raspando. Não dá certo. Se tivesse uma outra cantoneira, ia dar certo. Então resolvi usar o que eu tinha no momento, que era esse pedaço de madeira. Olha só, se vocês observarem, tem um espaço na parte de dentro. A rodinha, eu vou só abrir mais um pouquinho para a rodinha encaixar aqui, ó. Agora sim. Depois que encaixar, ela não solta mais, tá? Ela vai ficar presa aqui dentro. Então eu vou usar isso aqui e vou parafusar lá do mesmo jeito que vocês viram. Depois eu já retorno para a gente colocar a porta. E olha só, pessoal. Já instalado, falta só pintar ali direitinho. Vou mostrar para vocês como colocar a porta. Aqui é muito fácil. Você vai só encaixar a rodinha lá em cima. Dessa porta. Olha só, encaixou. Deixa eu só olhar se está certinho. Beleza, pessoal. Top demais, muito fácil. E vamos ver o resultado final. Olha só, pessoal. Olha a maravilha que ficou a nossa porta. Olha para abrir. Vai sozinho. Então aqui ficou muito bom. Não está raspando. Ficou de acordo com o que eu queria realmente, tá? Muito fácil de fazer. Daqui a pouco eu somo e vejo quanto que eu gastei para trazer essa maravilha para vocês. André, eu quero colocar no meu quarto e quero colocar trava. Aqui a gente só fez uma divisória de ambiente, tá? Então no caso ali seria um outro quarto. Na verdade é onde a gente faz projetos. Então ali a gente quer separar. Então fizemos essa porta aqui para trazer, de repente você quer fazer aí, fica fácil. Quer colocar uma trava aqui? Tem aquela cantoneira de ferro aqui já. Então você pode muito bem pegar um parafuso, travar aqui. Aqui você vai colocar um pino e vai colocar aquele trava aqui. Ao pressionar assim ela já fecha. Ao puxar não vai mais, tá? Vai ficar bem travado. Olha que show. Muito fácil. Vou pegar a câmera e vou mostrar de perto para vocês e acompanhar a beleza dessa porta. Pessoal, olha a qualidade dessa porta. Observe aí. De perto aqui para vocês verem. Aqui não tem detalhe. Ficou top demais. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo para me ajudar, vou ficar muito agradecido. Se não for inscrito no canal, já se inscreve se ainda não deixou o joinha. Deixa que é muito importante, tá? André, do outro lado como que ficou? Do outro lado ficou liso porque conforme a gente muda o padrão, a gente troca a cor da porta do outro lado. Porque esses dois ambientes, como vocês podem ver aqui, é para a gente fazer projetos. Então aqui já vai iniciar um outro projeto. Do outro lado é a mesma coisa, tá? Isso para a gente trazer isso aqui para vocês. Olha a maravilha desse ambiente. Forro de isopor, perfil de LED. Essa parede aqui bacana. Então o detalhe é esse, tá? E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.